Música Voltamos pra cá e já voltamos com uma convidada especial, a Sarita, nossa coordenadora de nutrição e ela veio contar um pouquinho pra gente desse curso que é relativamente recente na unidade, né? Mas já tem turma formada, então já temos aí uma excelência comprovada na formação. Então, Sarita, bom dia! Sarita, conta pra gente aí qual é o sentimento, aí já estamos no segundo dia do Raio X, né? Como é que é mobilizar aí professores, estudantes e receber esses estudantes do ensino médio aí, ávidos, curiosos aí pra conhecer os nossos cursos? Bem bacana essa interação com os alunos, né? Que vêm conhecer um pouquinho dos cursos, né? E em especial do curso de nutrição, a gente teve uma procura bem grande ali, tem bastante gente interessada, uma lista de interessados até bem grande e o pessoal tá bem curioso, assim, pra saber como é que funcionam os cursos, como é que é a estrutura da unidade, né? Então o pessoal tá bem curioso. E aí a gente teve que chamar os nossos alunos, né? Pra ajudar a gente nesse processo aí de contar um pouquinho da realidade deles, né? Do que que eles fazem no dia a dia, o que que eles estudam, o que que eles aprendem. Então tem sido bem legal, tanto pra nós, né? Aqui o pessoal que trabalha, né? Como também pros alunos. Contar um pouquinho dessa experiência, interagir com esses alunos aí do ensino médio, né? Que tão vindo, tem sido uma experiência bem legal. Tanto pra nós, quanto pra eles. Que legal. O Sarita, e pra quem não pôde vir, mas que está nos acompanhando no canal do YouTube Universo Nidave, conta pra gente, então, como é que é o formato do curso? Quantos anos pra se formar? Em qual período do dia ele é realizado? Formato, a modalidade de ensino? Então, o nosso curso é um curso presencial, curso noturno de quatro anos, né? E o curso de nutrição aqui da Unidave, né? Ele tem alguns diferenciais. A gente trabalha aulas teóricas, mas a gente também tem muita aula prática. Muita aula prática na cozinha, que é divertido, né? Aprender a lidar com o alimento na prática, então é bem bacana. A gente oferece essa experiência pros alunos desde a primeira fase. O curso de nutrição, a gente estuda corpo humano, a gente estuda alimento, o que que tem no alimento, como que esse alimento interage com o corpo, e depois como que a gente vai fazer pra ensinar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a lidar com o alimento, o que que é melhor consumir em determinados momentos, né? Como ter uma alimentação saudável pra ter qualidade de vida. Então, tudo isso a gente trabalha dentro do nosso curso de nutrição. O formato dele é presencial, hi-flex? Presencial. Nosso curso é presencial. Tem uma ou outra disciplina, né? Que é no formato online, mas a característica dele é um curso presencial. E como é que você planejou o curso? Assim, por que áreas, né? Você já deu um spoiler aí nessa pergunta, né? Mas por que áreas aí o aluno vai passar durante a sua formação? No curso de nutrição, a gente trabalha em três grandes áreas, né? A gente vai trabalhar a parte da nutrição clínica, em que o aluno vai aprender a fazer o atendimento, né? E o atendimento aí tanto em ambulatório, consultório, como também o atendimento na parte hospitalar. Então, o paciente internado, o que que a gente vai fazer, né? Que dieta que ele vai poder consumir, que alimentos que ele vai poder consumir. Dentro da nutrição clínica, o aluno também aprende, né? E vai poder atuar depois em áreas específicas. Por exemplo, tem a parte esportiva, a parte de nutrição do atleta. A gente tem aí pacientes, a nutrição para algumas doenças, né? Por exemplo, a oncologia, que hoje tem bastante nutricionista trabalhando. A gente tem uma área bem nova aí na nutrição, que é a nutrigenética. Que é entender o perfil genético do paciente e prescrever os alimentos de acordo com esse perfil genético. Aí depois, na nutrição clínica, a gente tem então a área de saúde coletiva. A gente atua em postos de saúde, unidade de saúde e alimentação escolar. Então, a alimentação das crianças, né? Que estão desde a educação infantil até o ensino médio. Ela é calculada pelo nutricionista e é ele que gerencia o programa de alimentação escolar. E a parte de saúde coletiva, né? Mesmo atuar em postos de saúde, políticas públicas na área de alimentação e nutrição. E a gente tem a parte de gestão de cozinhas. Então, o aluno aprende a planejar e realizar cardápios. Aprende a parte de manipulação de alimentos. Como manipular o alimento com segurança. Como ensinar os manipuladores, né? Questão de legislação, gestão de pessoas. Então, o nosso aluno, ele estuda essas três grandes áreas. E sai preparado para atuar em qualquer uma delas. Nosso curso também tem algumas disciplinas, assim, que são diferenciais. A gente tem uma disciplina que é gestão de consultório, na sétima fase. Então, o nosso aluno, ele já sai com um plano de negócios. Para poder já, assim, entender o que ele quer, né? E já sair com um planejamento. Para quando ele se formar, já saber mais ou menos o que fazer. A gente tem na oitava fase, gastronomia e eventos. Que aí a gente até tem feito algumas atividades bem bacanas, né? De noites gastronômicas aí para o aluno também trabalhar, né? Essa questão de atendimento ao público e a questão da gastronomia. E um diferencial do nosso curso é a questão da alimentação escolar, né? Que a gente tem parte específica para isso, que é algo muito forte aqui na nossa região também. São 28 municípios. Esses municípios precisam de nutricionistas. Então, a gente tem uma disciplina e um estágio voltado especificamente para isso. Para preparar o aluno para conseguir atender bem a nossa população. E tudo isso o aluno vai estudar dentro do nosso curso. Com aulas teóricas e muitas aulas práticas. Muito legal, Sarita. E aí, né? Você fez todo esse planejamento do curso e agora nós tivemos, né? A primeira turma formada. Como é que você faz o feedback aí, né? Dessa primeira turma, né? Que aceitou, confiou na Unidave, né? A sua formação. Certamente era uma demanda reprimida que nós tínhamos aqui na região. E como é que você, né? Você deve ter contato com esses egressos. Como é que é a empregabilidade deles, né? O que eles nos contam aí sobre a formação na Unidave, né? Então, foi um desafio que foi lançado, né? A gente abriu o curso de nutrição aqui na região. O que a gente ouvia no começo das meninas que estavam na primeira fase na época era Eu sempre quis fazer e nunca tinha oportunidade porque tinha que ir para fora. Então, com o início do curso aqui na Unidave, a gente abriu essa oportunidade para as pessoas, né? Que quisessem cursar nutrição para poder fazer aqui pertinho. Então, formamos a primeira turma no começo desse ano. Já estamos quase formando a segunda, né? E a gente fez agora, a gente teve semana passada a Semana da Nutrição. E a gente trouxe as egressas para vir conversar com a gente. E, assim, estão empregadas, né? Em diversas áreas. Consultório, prefeitura, hospital. Então, boa parte das nossas egressas, assim, que a gente conseguiu resgatar, já estão trabalhando. E é bacana, né? Assim, foi a primeira turma de a gente receber elas de volta e ouvir, né? Assim, ah, o quanto foi importante o curso de nutrição aqui na Unidave e na vida delas. Assim, nas conversas, né? O relato de, prof, daí eu me lembrei daquela aula, né? Que a professora falou isso. Puxa, aconteceu exatamente dessa forma, né? Então, de ter esse feedback delas. De dizer o quão importante foi a formação aqui na Unidave para elas estarem agora trabalhando, né? E conquistando os sonhos. Que legal, Sarita. Dá para ver que todo o planejamento valeu a pena, né? E que fez diferença na formação delas, né? Valeu muito a pena. O Sarita, e você comentou um pouquinho aí, né? Das aulas práticas, né? Conta para quem está pensando em fazer nutrição na Unidave que laboratórios, que estrutura nós temos a oferecer a esses estudantes. A gente tem toda a parte dos laboratórios da saúde, né? Então, a gente tem os laboratórios que todos os cursos da saúde têm na anatomia, fisiologia. Mas, a gente tem lá no bloco da saúde a nossa cozinha didática. Então, é uma cozinha em que os alunos fazem as práticas dessa parte, né? De alimentação coletiva. A gente tem o laboratório de técnica dietética que aí a gente trabalha a parte de alimentos, né? Assim, composição, como trabalhar com alimento. Então, todas as fases, os alunos vão para a parte para os laboratórios específicos do curso. A gente sempre brinca que o bacana do curso de nutrição é que dá de aproveitar bem a prática porque eles acabam comendo depois, né? O resultado das aulas. Então, a gente leva eles bastante para os laboratórios específicos, né? Para bastante aula prática. E a gente tem hoje também um laboratório de educação nutricional e uma clínica escola. Então, o aluno a partir aí da quinta fase já começa a fazer o estágio, já vai para a clínica para começar a praticar, né? O atendimento à população. Começando com coisas mais simples, indo para o mais complicado ali para a sétima ou oitava fase. Mas, então a gente tem esses espaços, né? Que oferecem aí a oportunidade do aluno pegar o que ele está aprendendo em sala de aula e levar lá para o laboratório e testar para ver se dá certo, né? E colocar em prática aquilo que ele está trabalhando em sala de aula. Nós temos um reforço agora aqui para falar do curso de nutrição, porque não basta coordenadora e professora falar, né? Temos que ouvir os nossos estudantes, né? Bom dia! Bom dia! Nos apresente, fale seu nome, que fase está, de onde é. Eu sou a Letícia, de Rio do Sul. Sou da quarta fase de nutrição e trabalho ali no laboratório também. Ai, que legal, Letícia! O que te motivou a vir aqui ajudar no Raio X e ajudar a divulgar o curso de nutrição? É, que quando eu comecei a pensar em faculdade, a nutrição sempre foi uma opção para mim, sempre gostei muito de cozinhar e quando eu comecei a fazer, eu me encontrei. Daí, como tem a Sarita, que eu trabalho com ela, né? E é minha professora, é minha inspiração, eu vim ajudar ela para divulgar o nosso curso. Que legal, né? E você tinha esse desejo de fazer o curso e aí escolheu aqui a Unidave, né? Para quem está passando aí pelo estande ou para quem te pergunta, né? Como é que é estudar na Unidave? Como é que é fazer o curso de nutrição aqui? Você recomenda? Eu recomendo bastante. Eu nunca quis sair de Rio do Sul, sempre quis ficar aqui na cidade mesmo. Então, como eu tive uma experiência muito boa vendo a minha irmã estudar aqui, eu já pensei, não, vou fazer aqui porque é uma faculdade muito boa. Quando eu entrei, os professores também, são professores incríveis, a coordenadora também é incrível e as turmas também são muito legais e as aulas, né? Nem se fala, aula prática, então... O Sarita, então conta para a gente, para quem ainda não veio, está com aquela preguicinha de vir, conta para a gente por que não deixar de parar ali no estande da nutrição. O que é que vocês prepararam para os visitantes? A gente também preparou alguma coisa lá no nosso laboratório. Então, nós temos gente lá na clínica escola, nós temos gente lá no laboratório de nutrição com alimentos lá para conhecer um pouquinho alguns cortes, né? E algumas coisas relacionadas aos alimentos. E aqui no nosso estande, a gente está com uma bicicleta especial e na bicicleta, então, ali está acoplado um liquidificador e dá para fazer suco na hora com aquele liquidificador ali para associar a questão do exercício, né? Da atividade física com a alimentação para incentivar as pessoas a terem um hábito de vida e uma qualidade de vida, né? E ter um estilo de vida ativo. Então, o suco com o exercício, né? E a gente está fazendo suco na hora ali no nosso estande. É instantâneo. Instantâneo. Ô, Letícia, e durante o curso, como é que é a relação com os professores? Como é que é o ensino que eles dão para vocês? O que você tem a dizer sobre os professores do curso? Eles são professores incríveis, profissionais incríveis também. A gente tem professores de várias áreas e eles conseguem transmitir muito bem o conhecimento, conseguem resolver muito bem as nossas dúvidas também. A gente tem professores que são nutricionistas mesmo, né? Tem nutricionista esportivo. Então, essas dúvidas que a gente tem mais direcionada a esses pontos, eles conseguem resolver muito bem. As aulas fluem muito bem. Tanto as teóricas quanto as práticas, a gente consegue aplicar o nosso conhecimento muito bem. Ô, Sarita, e você que já tem grande experiência na área, né? O que você diz para os seus estudantes, assim, sobre o perfil do profissional? Quais habilidades, que competências, né? Um profissional de nutrição tem que ter para se destacar, para ser reconhecido como um bom profissional? Então, eu defendo muito, né? Que o nutricionista, ele tem que, primeiro, ter empatia, né? E gostar de pessoas, né? Porque a gente lida com pessoas de forma direta. Então, a gente tem que entender, assim, hoje a relação com o alimento, ela é uma relação que vai muito além só do fisiológico, né? A gente trabalha com comportamento, a gente trabalha com área psicológica, que as pessoas comem muito, às vezes, no emocional, né? Então, a gente, o profissional de nutrição, ele tem que ter essa empatia, né? De entender que, às vezes, ali na nossa frente, tem uma pessoa com vida, com família, com dificuldades, e que a gente precisa, através da alimentação, fornecer aquilo que ela precisa dentro daquilo que ela pode, né? Entendendo a questão socioeconômica, entendendo a questão emocional. Então, é ter essa percepção, né? De poder atuar com as pessoas de uma maneira empática, acolhedora, que isso na nutrição, hoje a gente tem falado bastante. Eu gosto de dizer que na nutrição dá de fazer de tudo, né? Então, assim, se você tem mais habilidade para a área de gestão, existe uma área da nutrição para isso, né? Se você gosta mais dessa parte de gerenciamento. Não, eu tenho mais habilidades para a questão de entender o paciente, entender a doença, área hospitalar, né? Se eu gosto dessa parte de atendimento, então, a parte de consultório, né? Então, o nosso, o aluno e o futuro nutricionista, enfim, o nutricionista, ele tem que ter essa empatia, né? Entender o ser humano, gostar de pesquisar, gostar de estudar, porque a nutrição é uma área que está sempre em desenvolvimento. A gente teve na semana passada uma palestra de nutrigenética, que é uma área desafiadora, que tem que estudar muito, né? Muita bioquímica, muita fisiologia. E, assim, os alimentos estão sempre mudando, né? Então, um dia, um alimento descobre-se que faz bem para determinada doença, né? Então, gostar muito de estudar, ser muito curioso, para estar sempre buscando a atualização, também é muito importante. Ô, Letícia, e você já tem, assim, uma noção, já sabe que a área vai seguir ou não? Mais ou menos. Eu fico bastante em dúvida. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis materno-infantil. Agora já deu uma mudada. Tenho vontade de seguir a nutrição clínica, mais na parte comportamental, né? No emocional das pessoas. E também gosto muito de cozinha. Então, quem sabe um dia trabalhar dentro de uma cozinha seja uma experiência muito boa também. Ô, Sarita, e quase finalizando a nossa conversa aí, lembrando que acho que as pessoas estão cada vez mais pensando na sua saúde, né? A expectativa de vida está aumentando. Então, a expectativa é que também as pessoas busquem cada vez mais cuidar da saúde. Então, o campo da nutrição, acredita-se que é um campo que vai crescer cada vez mais, né? A gente gostaria que sim, né? Porque a gente tem o conhecimento aí para ajudar as pessoas a se alimentar bem, se alimentar melhor, para não só viver mais, mas viver mais com qualidade de vida também, né? Podendo aproveitar a vida o máximo possível. Então, para conseguir trabalhar bem, para conseguir atingir os seus sonhos, os seus objetivos e ter uma longevidade aí tranquila e saudável, a nutrição é essencial. A gente faz todo dia. Três, quatro, cinco, seis vezes por dia a gente se alimenta. Então, o nutricionista, ele é um profissional que pode ajudar muito as pessoas, né? A atingir qualidade de vida e saúde. Obrigada, meninas, pela participação. Bom evento para vocês. Para todos nós. Muito obrigada. Quem quiser tomar um suquinho natural ali feito na hora, vai lhe dar uma pedalada, se exercita. E já quero saber onde estão Stephanie e Ana. Olá, pessoal. Então, já chegamos no estande de nutrição aqui para conversar um pouco, conhecer mais sobre o curso também. Oi, a gente está aqui com a colega que faz o curso de nutrição. Me conta, como é que é fazer nutrição na NDAV? Ah, é extremamente gratificante. A gente conta com uma estrutura muito completa. Então, o laboratório, clínica, escola, cozinha para fazer as nossas preparações, o suporte dos nossos professores, professores altamente capacitados, uma diversidade de vivências. E isso engrandece, enriquece muito a nossa formação acadêmica. Eu sou suspeita. Gosto, né? Sim, bastante. Meu, que legal, então. E assim, a gente chegou aqui, já viu que tem algumas coisas legais, que nem alguns sucos aqui, e a gente tem uma bike. Então, eu vou pedir, então, para a nossa colega segurar e eu vou fazer um suco ao vivo aqui para a gente experimentar. E eu soube que é de morango, já gosto de morango. Então, pode segurar aqui para mim? Vamos lá. Vamos lá. Tirar o celular. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se eu ainda sei andar de bicicleta. Ai, que legal! Vamos lá, vamos lá. É bem legal, gente. Ai, que força que é ela. E aí, como é que está sendo o suco? Está quase pronto? Eu disse que sim. Ela disse que está sim, então. Vamos experimentar essa belezura que está com uma cara boa. Opa! Deixa eu sair aqui. Obrigado, gente. Não, e no calor aqui da galera, né, do pessoal que está junto aqui, uma bebidinha refrescante faz bem. Boa, amor. Que legal! Vamos ver, então. Nossa, está bem geladinha. Está deliciosa. Meu Deus do céu. Quero tomar aquele charro inteiro. Rafa, aqui no curso de nutrição, no stand de nutrição, está 10 de mais. Volta aí no estúdio enquanto eu aproveito esse suquinho. Stephanie, deu vontade de tomar esse suquinho aí da nutrição, hein? Mas tudo bem, vamos continuar que depois a gente toma, né, professora? Quem quiser visitar, pode ali no stand de nutrição, que vai poder também pedalar ali e fazer o seu suquinho. Tchau, 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 tchau.